Glória a Deus! Hoje é terça-feira, 6 de agosto. Mais um dia o Senhor nos concede. Com gratidão nós respiramos o fogo de vida que o Senhor soprou em nós. Este dia vai ser mais um dia abençoado e de vitória. A palavra de Deus de hoje para nós, Mateus 23, verso 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Então a gente vê o que Deus condena. Condena o conformismo com a falsidade. Nós não devemos vestir capas, fingirmos ser perfeitos, não. Porque a gente tem que ser sincero diante de Deus, buscar ajuda a cada dia para poder melhorar de coração e não da boca para fora. Amém? Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo nesta terça-feira. Pai, abençoe mais esse dia com teu amor e carinho. Desembaraça, Senhor, a nossa vida. Que sejamos sinceros, não conformados com a hipocrisia, mas lutando para andarmos em verdade. Porque disto, Senhor, se agrada. A verdade do ser. Em nome de Jesus eu orei. Jesus te ama. Ótima terça-noite. É reflexão da noite. A paz. A paz.